Salve, salve, amigo, amiga em xadrista. Tudo bem? Aqui o mestre Jairson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Estamos iniciando mais uma semana de treinos aqui no CXOL e essa semana nós vamos falar do Ataque Torre. Ataque Torre é um sistema. É, um sistema. É, pois é. Dá para chegar de formas variadas e também, basicamente, são essas três jogadas aqui. Aqui, vocês estão vendo o tabuleiro, aí você faz D4, cavalo F3 e bispo G5. D4, cavalo F3 e bispo G5. Ô, professor, mas se o cara jogar agora E6, dá-lhe bispo G5 nele, Ataque Torre. Professor, se o cara jogar G6, dá-lhe bispo G5 nele e aí Ataque Torre. Então, o Ataque Torre, a ideia é que a gente faça D4, cavalo F3, bispo G5 e pronto. A gente está aí no Ataque Torre, independentemente de como ele jogar. Então, você pode jogar bispo G5, cavalo F3, cavalo F3 e bispo G5. Aqui o bispo G5 direto vai ser nosso próximo curso. É Trompowski. Mas, por exemplo, se o cara jogar E6, cavalo F3, por transposição, por isso é um sistema, você pode cair de várias formas. Professor, eu posso começar cavalo F3? Pode, vai. Cavalo F3. O cara jogou aqui, jogou esse, jogou esse, jogou esse, jogou esse G5. Opa, tá lá. Ataque Torre. Então, é um sistema, você tem várias formas de jogar. Agora, nós estamos numa sequência de aberturas que tem correlação. Vamos relembrar. Estas aberturas, um ou outro detalhezinho que você muda, especialmente no que diz respeito ao bispo, esse bispo mesmo agora que nós colocamos G5, isso é o que vai fazer a diferença nestas que nós vamos estudar. Então, vamos lá. E as que já estudamos. Começo do ano, nós estudamos um... Olha o Caio aí, tudo bem, Caio? Quer dizer que, na realidade, o Caio não é o Caio, né, Caio? Esse é o nosso aluno de Itajubá, que está fazendo a mentoria com a gente. Que legal, está aí com a gente o Paulo Barros também. Bem-vindos. Então, gente, olha só. No início do ano, nós fizemos London. Depois eu vou mostrar a diferença aqui para vocês. Só para vocês sintonizarem. Pronto. Longo. Mais recentemente, nesse início do ano mesmo, 2020, nós fizemos Cole. Cole. E fizemos dois. Fizemos o Cole Zuckertorne. Já já eu mostro aqui no tabuleiro. E vocês vão ver que a diferença é muito em cima do quê? Do posicionamento do bispo. Aí nós fizemos o Cole clássico. Cole clássico. Então, nós vamos fazer o Pentateuco aqui dos sistemas. Hoje, nós vamos de ataque e torre. Semana que vem, ataque e torre. Semana que vem, nós vamos de abertura Trompowski. Essa é difícil, hein? De escrever, né? Pronto. Dessas cinco, alguém joga alguma delas? Já rotineiramente, faz parte do repertório, constantemente está jogando, está jogando torneio. Quem joga constantemente estas cinco? Ó, o Álvaro joga London, com bons resultados. Paulo Barros. Ô, Paulo, tudo bem? Beleza? Como é que está a quarentena aí? Todo mundo fechadinho em casa, seguro. Ó, o Álvaro gostei mais do London. O Cole não gostei muito não. O bispo fica mais fechado. O Álvaro é um jogador mais ativo, mais empreendedor. Então, faz mais sentido para ele, o bispo, sair, né? O bispo está fora da cadeia. Paulo Barros está dando um alô aí para a gente. Jóia. Em casa, estudando xadrez, todo mundo de castigo. Tive o prazer de surpreender um amigo com o Trompowski. Aê! É uma única ocasião. E venci. Boa! Semana que vem você vai ensinar a gente como é que faz para ganhar, né, Trompowski? Ataque torre, jogava até ano passado. Ô, Pérez, que legal. Olha aí. Esse menino está virando especialista em abertura. Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença. E observa esse bispo aqui, pessoal. De olho, de olho nesse bispo, essas cinco que eu mostrei, o grande desafio é onde colocar esse bispo. A diferença é exatamente nesse bispo. Vamos lá. Então, ó, sistema longo, D4, da forma, da forma, né, que nós fizemos aqui, colocamos o bispo F4 no segundo lance. Quem fez o sistema longo vai lembrar disso, eu expliquei que tem algumas variantes que é mais fácil, né, para a gente evitar aqueles problemas de cavalo H5. Então, a dama já fiscaliza. E quando joga uma espécie de semi-tarrache com D5, C5, cavalo C6, cavalo F6 e dama B6, você já vai ter desenvolvido aqui a dama e vai fazer dama B3. Então, nós achamos mais fácil jogar dessa forma. Agora, cavalo F3, esse é o mais usual, né? E bispo F4. Então, está aqui colocado o sistema longo. Esse é o sistema longo. Então, o posicionamento do bispo, ele vai se dar de fora da cadeia de peões, que nós vamos fazer aqui em três. Isso foi o primeiro curso do ano, na segunda semana de janeiro de 2020. Legal. Aí, há quatro semanas, nós fizemos esse curso aqui, ó. Vocês vão lembrar disso. Eu até brinquei com vocês, ó. Peão, peão. Cavalinho. Bispo e roca. Aí, do outro lado. Só olha o branco, tá, gente? Peão, peão. Cavalinho. Cavalinho. Bispo e dama. E as torres, mais provável aqui, atrás desses peões. Para poder apoiar C4, D4. Como vão ser os peões que vão entrar em choque aí com o adversário. É provável. Ou você precisa defendê-los. Ou, no choque, vai trocar e vai abrir linhas. Então, essas colunas vão ser boas aí para as torres. Eu segui um pouco mais, não fiz igual ao sistema London, que só mostrei o início. Para vocês entenderem que esse bispo, a colocação dele é B2. Olha a diferença. Posição extremamente parecida a um sistema London. Só que a diferença é que o sistema London é que o sistema London, a gente joga C4, cavalo C3, em algumas posições. Especialmente quando tem fianqueta, liela do rei, índia do rei. E a gente mantém posição parecida com isso aqui, só que trabalhando com C3. Então, a diferença foi o posicionamento. Sistema Colli, Zuckertort. O sistema Colli é essa estrutura aqui, e o Zuckertort fazia B3 e B2. Então, eu, quando comecei a estudar xadrez, há 30 anos atrás, a gente chamava de Colli-Zuckertort. A gente chamava de RET, sistema RET-Zuckertort. RET por conta do cavalo F3. Com muitas publicações, a gente via cavalo F3 e aí B3 e bispo B2. Mas hoje, ficou aí definido, ficou assentado, que é Colli, Zuckertort e Colli clássico. Professor, e o Colli clássico? De novo, vocês vão ver o posicionamento diferenciado desse bispo. Então, vamos lá. D4, cavalo F6. Então, de novo, é pião, pião. Só que aqui, ó, cavalinho também. Só que aqui a gente joga com C3 e faz esse triângulozinho. Ó. Ah, professor, mas aí lascou. O que eu vou fazer com esse bispo agora? Agora, se não vai jogar por B3, com B3 e bispo B2, porque já colocou o pião ali em C3, se fosse para jogar assim, então eu faria C4. Apesar que tem posições que a gente vê fazendo B3 e bispo B2, mas depois vai perder um tempo. Vai ter que jogar C4. Agora, o que nós vamos ter que fazer, então? Seja com torre 1 mais popular ou dama E2, nós vamos ter que jogar E4. Esse piãozinho vai a E4 e é aí que a gente vai conseguir liberar essa posição. Por exemplo, uma posição que você joga assim, vai ter E4, vai tomar, vai tomar, e agora este bispo vai sair. Onde, 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 professor? Muito provavelmente em F4, porque a casa E5 é uma casa de passagem de peça. A gente vai ver muito cavalinho pulando ali, bispo pulando ali. Então, o bispo vai para F4. Então, é muito comum você ter bispo F4. Claro, eu vou ter um monte de lances a mais aqui, mas só para vocês entenderem onde que é a ruptura. Então, fazendo a ruptura em E4, o bispo sai pela diagonal natural. Então, o grande desafio de novo, nesta terceira, o grande diferencial, é exatamente o posicionamento do bispo. Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Começamos o curso com D4, cavalo F6, cavalo F3. Qualquer coisa que as pretas fizerem, nós vamos jogar aí bispo G5. Agora, vai a pergunta para vocês. Aí, está vendo o diferencial do bispo? Bispo G5. Esse é o diferencial. Aí, vai a pergunta para vocês. Ataque torre é mais posicional ou é mais agressivo? O que vocês acham? Ataque torre é mais posicional ou mais agressivo? Ataque torre é mais profunda? Ataque torre é mais profunda? E aí Alguém que vai jogar Sistema London Alguém que vai jogar Sistema Cole Clássico Alguém que vai jogar Sistema Cole Zuckertort Ataque Torre E o da semana que vem Trompowski, o que geralmente esse jogador está querendo? O Paulo acha que é agressivo O nome sugere agressivo ataque Legal Agressivo professor, por isso é ataque Se é ataque, tem que ser agressivo Acho que é posicional Agressivo Alvaro Amil está agressivo London Trompowski Já não tenho Muita experiência Decoreba de abertura Para uma única ocasião Antônio Oh, que maldade Antônio Decoreba não Tadinho Dos bons jogadores Tadinho do calce Grande especialista Grande especialista Sem Sistema Lono Por exemplo E tantos outros Melhor colocação de peças Mas foi uma comparação Com outro Sistema Lono E posicional Pessoal Olha que coisa curiosa Tudo isso Que eu mostrei para vocês E mais o da semana que vem Que é essa de baixo Que é a Trompowski Elas são muito polivalentes Muito polivalentes Por exemplo Na semana que vem A ideia é jogar isso aqui O cara faz esse Bisco G5 Jogou G6 Jogou qualquer coisa Você vai tomar E aí A ideia aqui interessante Ou Tomando aqui É jogar G3 E Bisco G2 Então A priori É possível Você jogar Estruturas Tranquilas Isso sim Que nós Estamos falando Estruturas tranquilas Posicionais E meio que você está falando Para o cara assim Olha Eu não quero brigar Nos primeiros lances Eu quero jogar com você Lá na frente Lá no meio jogo Por exemplo Olha o Sistema Lono D4 Só vou mostrar O branco Para vocês Entenderem Como que é isso Sistema Lono Posição mais básica Nós vamos fazer Doze lances Opa O C4 É mais Quando faz O fianqueiro Vamos fazer Doze lances Tem o H3 Para recuar O Bispo Tem posição Que não tem H3 também Nas posições Que ele joga D5 E6 Bispo D6 E volta Aí o peãozinho Fica Em H2 Mas olha Essa posição Essa posição O cara está dizendo assim Camarada Eu não quero Nem saber Os dez Doze lances Os primeiros lances Eu não quero Briga com você Eu quero Colocar as minhas peças Em jogo Agora Começa a vida Aqui Normal A batalha Normal A disputa Normal De uma partida Cavalo E5 Legal E4 Legal Tem posições Que você deixa A torre aqui E as posições Que as pretas Fazem em B6 A4 A5 Começam Aquelas manobras Aquelas rupturas Típicas de meio jogo Mas a tendência Então Dessas posições É você cair Em situações Seguras Na fase seguinte Meio jogo Agora professor Cara Nós estamos Dando ataque Torre Como é que isso Não é agressivo Sim Pode ser agressivo Veja O sistema London Tem um livro Que eu gosto muito Que é do Oscar De Prado Ele é de 2015 É um mestre da fita espanhol Ele fez um livro Extraordinário Do sistema London Olha Ele nem chama Sistema London Até Chama Sistema Londres Pereira Olha Olha só a variação Desse sistema Pereira Qual que é a ideia O cara coloca O cavalo lá Em E5 Cavalo D2 E com isso Ele mantém a vigilância Isso nas posições De D5 e E6 Mantém a vigilância De G4 E de repente O que que ele faz De repente Ele faz Dama F3 E ó Manda G4 Manda G5 E vai tudo Para o ataque E roca grande Pabllo Mas não era um trem Tão normalzinho Para desenvolver E tal Tá vendo É polivalente Uma outra coisa Uma outra característica Desses sistemas Nós estamos estudando Eu já Coloquei aqui Para vocês O que eu gosto Muito É de dividir Os tipos De centro As divisões Normais Centro e Ala do rei As divisões Do tabuleiro Assim Ou seja As duas Colunias Do centro Pega Então Uma coluna Da ala da dama Fica só com 3 E ela do rei Só com 3 É raro É muito raro Você encontrar Uma abertura Uma defesa Que dá para jogar Nesses 3 setores Então Por exemplo Você está jogando Contra uma siciliana Quem já viu Em siciliana O cara atacar Aqui na ala do rei De pretas Praticamente Não tem Não tem Então O que que o branco Faz quando está Jogando Contra uma siciliana Ele sustenta O centro Porque a ideia É atacar Na ala do rei Ele sustenta O centro Então ele vai Mexer no centro Mas para segurar Esse centro E vai atacar Na ala do rei As pretas Tentam fazer Ruptura no centro E atacar na ala da dama Está vendo Os dois lados Trabalham basicamente Em dois setores É difícil você Ter posições De 3 Jogar os 3 Nesses tipos De posições Nós estamos estudando É bem Qualivalente Muitas vezes A gente vê O cara mexer na ala da dama No centro É extremamente comum E também na ala do rei Então Respondendo a pergunta Essencialmente Os jogadores Fazem Ataque torre Trompop Sistema Qualy clássico Sistema Qualy Ah professor Mas dá para jogar agressivo Dá Tem muitas variantes Que tem quebra-pau Já cedo até Ok Mas no geral A ideia é você Posicionar ali Pronto Veja D4 D4 D5 Cavalo F3 Cavalo F6 Bispo G5 E6 E3 Bispo G7 Bispo D3 Opa Calma Isso Bispo D3 Cavalo de BD7 Rapaz Calma O professor está aprendendo Está aprendendo Cavalo de BD7 Aí C4 B6 Cavalo C3 Bispo B2 Da B2 C5 Doi D1 Doi C8 Aqui as pessoas Podem fazer H6 Depois do rock Ou antes Qualquer momento Pode fazer isso Mas dá uma olhada Numa estrutura Dessa aqui Que por transposição A gente caiu Em posições De uma Ortodoxa Variante Tarta Cover Então uma das características Dessas posições É que tem muita transposição E basicamente Você vai colocando As peças em jogo Veja Uma outra situação D4 Cavalo F6 Cavalo F3 G6 Bispo G5 Dá uma olhada Quanto vai ser suave Quanto vai ser tranquilo Isso aqui Nós já aprendemos Que toda vez Que tem o fim Aqui É melhor manter O bispo G2 Porque senão Cavalo de BD7 Torre 8 E aí pode ter problema Com E5 E4 Um duplo ali D3 Ok Agora Seguindo lá Aí você faz C4 Você faz Cavalo C3 Você joga Um Dama C2 Olha que vida Mais boa Mais tranquilo Aqui Se tomar Pode até tomar Em D4 Cavalinho Porque depois Toma Toma Você vai fazer O bispo F3 Aqui Paga um Torre D1 Por exemplo Vamos lá Um Torre D1 Um Torre C1 Olha que belezura Exposição Exposição Então tá jogando aí De forma Mais o que? De forma Mais Mais Estratégica Mais Colocando as peças Em jogo Pra uma luta Mais franca Mais direta Posteriormente Uma pergunta Quando a gente joga D4 O adversário joga E5 Necessário tomar E aí O London Já foi pro brejo É A questão É que aí A gente já tá indo Pra exceção Né Álvaro O normal É a pessoa Me jogar E5 Eu Jogo London Há muito tempo Ninguém Jogou E5 Mas peraí Que nós vamos ver Vão ver Não Também não é assim De dormir Nesta O Álvaro Ou dorme Ou a vaca Vai pro brejo Ai ai É o seguinte Aí a característica De uma pessoa Alguém Alguém por exemplo Que tem dinheiro E coloca na poupança Que tá errado Quer dizer Só porque ele tá colocando Dinheiro na poupança Ele tá ali Buscando Investimentos mais sólidos Tá errado Não tá É o estilo dele Alguém que quer ir pra bolsa Alguém que quer ir pra bolsa É mais agressivo Com seus investimentos Tá errado Não tá É o estilo dele Enxadeza é a mesma coisa Tem gente que vai colocar suas peças em jogo Vai fazer uma boa coordenação Vai brigar por uma coluna Vai brigar por uma casa Vai tentar fazer um baile de peões Jogador estratégico Posicional Lá da escola Eu já falei das escolas aqui Escola estrutural Tem jogador Que já vai fazer um gambito Nos primeiros lances E quer abrir linhas Quer atacar Mas é errado Nem com um Nem com outro É só uma forma de jogar Então por exemplo Muitos jogadores Se sentiriam muito bem Nessa posição Por quê? Porque ele não teve problema Nenhum na abertura Agora ele vai jogar O meio jogo Não quer confusão na abertura Tem que jogar o meio jogo Outro jogador Já se sente desconfortável Nossa Não teve luta O cara parece que nem brigou Pela iniciativa E tal Então isso aí Já é característica De cada jogador E isso é algo Muito individual A partida tranquila Dá sono Dorme Boa Legal Aí é o seguinte Aí é o seguinte São estilos Então Vocês já perceberam O que dá para fazer As duas coisas Nós vamos encontrar Posições do ataque Tanto é que chama ataque Torre Onde nós vamos ter Realmente Posições mais agudas Posições Mais agressivas E nós vamos ter Posições Mais tranquilas Que pode até Dar soninho Pode até dar soninho Como o Alvaro Como o Alvaro falou Tá Professor Onde é que você vai pegar Esse material Que material Que material é esse Que você vai estudar Tem um cara Richard Palizé Ele Palizé seria Chama o ataque Torre Lance a lance Isso é de 2012 Então ali tem 35 jogos Isso vai ser a base Do nosso treinamento Então é o Richard Palizé Ataque torre Lance a lance Esse é o nosso É o nosso guia É a nossa perspectiva De De modelo Eu sempre gosto De fazer aqui Eu sempre gosto De fazer Cursos baseados Em livros Ele tem sempre Um especialista Ele já selecionou As partidas Ele mostra pra gente Ali Onde tem Os pontos críticos Onde tem melhores Possibilidades Então é o seguinte Vamos começar aqui Com esta linha Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Pronto Então vamos lá As divisões dele É o By Moves O mesmo Sabe tudo Esse Périx Beleza Isso aí Então Olha só Vai aparecer Vai aparecer Pra vocês Agora Veja aí Então a primeira divisão Então ele trabalha Com divisões Então Hoje nós vamos começar Com as pretas Fazendo G6 E D5 Alguém Alguém que faz G6 E D5 Tá querendo jogar O que de pretas Então o que o autor Quer passar pra gente Olha Quando você for jogar O ataque Torre O adversário Pode fazer A defesa É um sistema É uma estrutura Que não impede O adversário De fazer aquilo Que ele iria fazer Por exemplo O cara ia jogar Índia da dama Se você jogasse D4 C4 Ou ia jogar Liso Índia Algo assim Ele vai posicionar As peças Da mesma forma A mesma defesa Que ele tá habituado Alguém iria jogar Índia do rei O cara vai jogar Índia do rei Alguém ia jogar Gullford O cara vai jogar Gullford Alguém ia jogar Tarrach O cara vai jogar Tarrach Ou seja Ele joga Aquilo Que ele tá habituado Contra D4 Mesmo contra O ataque Torre Por quê? Pelo fato de ser um sistema Ser uma estrutura Onde as estruturas São normais Até você fazer Até dentro do seu campo É normal Você fazer Dentro do seu campo Aqui Nós temos Até uma peça Que passou Pro campo do outro Só uma Passou uma pecinha Aqui e tal Então é esta posição Aqui Que vai interessar Pra gente Agora vai ter Um negócio curioso Que vocês vão ver Já já O que o branco faz É uma estrutura Muito bacana Que o branco joga Então Contra a Índia do rei Contra Grunfield Tudo que as pretas Fizerem Você pode adotar Um sistema Como esse Que o branco Adotou O que ele fez Aqui? Veja Da posição inicial Nós temos Três Esses três lances São a base Do ataque Torre D4 Cavalo F3 Isto é assim Agora Pra enfrentar Esta posição O branco fez D2 E cavalo De BD2 Tc3 Desculpa E cavalo De BD2 O c3 Olha que Que barato Esse bispo Tem uma forte ação Na diagonal Na grunfield Ele tem Uma ação muito boa Na índia do rei Algumas posições Mas mais na B9 Quando Pede fazer sim Você faz c5 E Na dragão Esse bispo Que é extremamente ativo Ora Se você faz C3 E D4 Você está Dificultando Esta ação Do seu adversário Ao longo Da diagonal Certo? Aquela diagonal Que é muito forte Geralmente O bispo G7 Ele vai encontrar Uma barreira agora Porque o branco Fez c3 E d4 Professor Mas a gente perdeu Um pouquinho De tensão central Não perdeu? Perdeu Se você quiser Lutar mais Com o seu adversário Pela iniciativa O segundo lance Seu Quando você jogar D4 Tem que ser sempre C4 Sempre C4 O cara jogou D5 Tem que ser C4 Tem até um livro Já citei aqui Para vocês É o livro Do Avruc Ele É um livro Cujo ponto de vista É de pretas Contra sublinhas O que é sublinhas? Então a gente está Estudando aqui Ele coloca Sublinhas Então Sublinhas São Posições Que o branco Não vai jogar D4 C4 Vai ser Averesov E essas tantas outras Que a gente está estudando aqui O que que ele fala No subtítulo Desta obra Logo na capa Logo na capa Você está cansado De jogar Posições ruins Posições inferiores Ora Joga Então O principal O que é o principal Para ele? D4 C4 Então tem alguns autores São radicais Ele acha que para você Pressionar Para você atacar O cara Tem que ser D4 C4 Agora Quando você joga Essa estrutura Que eu mostrei Ela então Não vai te dar Tanta iniciativa Por que não vai te dar Tanta iniciativa? Porque você não jogou Com D4 C4 Aí D4 C4 Você abre um leque gigantesco Aqui Se você quiser jogar Sua vida inteira Apenas ataque torre Você vai conseguir jogar Porque é um sistema Dá para jogar contra a torre Pessoal Essa introdução Está tranquila? Vocês tem alguma dúvida Do que eu coloquei Até agora? Porque De agora Até o fim da aula Eu vou começar A passar o que? Eu vou começar A passar Partidas E através Dessas partidas Nós vamos vendo As nuances Ah O cara não jogou C3 Ele jogou C4 Opa O cara jogou Cavalo C3 Ele não jogou Cavalo D2 Nós vamos vendo Essas diferenças E são as diferenças Que o próprio Richard Na obra dele Ele faz Exatamente As divisões As divisões Dele são sete E estas Sete divisões Nós vamos trabalhar Ali Ao longo do curso Ao longo dos quatro dias Se alguém tiver dúvida Sobre o que eu falei Até agora Se alguém quiser fazer Alguma pergunta Esse é o momento O Perry Diz que está Tranquilo O Álvaro está Tranquilo Hamilton Também Aí Hamilton Beleza Qual o nome do livro? Essa série É o ataque torre E o cara É o Richard Richard Palizé Palizé Depende da língua Que você Que você quiser dar ênfase Isso Vai pro gambito da dama Muito bem Périx E o D4 C4 Eu me pergunto Professor Quando o adversário Sai da sequência Eu não sei o que fazer O Hamilton Tá Peraí que eu já falo disso A índia do rei Eu me complico Quando o adversário Joga H4 Ah tá E roca grande É isso Alvaro? O cara joga H4 Roca grande Por exemplo Uma Summish Isso Lembraria uma Grunfeld Perfeito É uma Grunfeld Não é uma índia do rei Porque as pretas Jogaram D5 Essa posição que eu coloquei Não é uma índia do rei Não Ela é uma Grunfeld Tá Beleza Entendeu Tá tudo certo Ó Uma vez Um aluno Desses Desses alunos Bem perguntadores Mesmo Falou Professor Eu vi que você escreveu Um livro Escreveu um livro De abertura Não escreveu? Sim Escrevi O meu grande amigo Joel Tá na segunda edição A primeira 280 páginas Depois nasceu O livro de novo Gastamos 5 anos Pra fazer Depois reunimos de novo Mais 6 meses Ampliamos Revimos Ampliamos Tá com 376 páginas Joga Mas por que que você escreve O livro de abertura? O que que adianta isso? Eu fico estudando A danada dessas aberturas Eu estudo um negócio Por exemplo Ele deu um exemplo Eu estudei Se eu jogar E4 O cara vai jogar aqui Por exemplo Eu jogo aqui O cara joga esse Agora Eu estudei duas O camarada vai vir aqui Ou ele vai jogar esse Aí já tava tudo preparadinho Pra essas respostas Mas o que que o camarada Me fez? Ele jogou Quando eu fiz bispo C4 Ele fez H6 O que que adianta Professor Eu ficar estudando Esse negócio Perdi todo o conhecimento Todo o trabalho Que eu tive Pra estudar O que o cara Jogasse com o bispo C5 E o cavalo F6 O aluno tava desesperado Surtou Não Pequeno gafanhoto Calma Vai dar tudo certo Pera Olha só Quando você estuda Adequadamente Uma abertura E ele sai Não tem problema Quando ele sai Não tem problema Porque olha só Você pode Tratar a posição De três formas Professor Professor Quais são essas formas? Primeira forma O adversário Fez um lance Diferente Pode ser que esse Diferente Seja ruim Ora Se tá todo mundo Passando numa estrada X E o outro Passa numa estradinha Ali vicinal Pequenininho Deve ter alguma coisa errada Se tá todo mundo Passando por um caminho Ali Ou dois Três caminhos O cara tá passando Por um caminho Ninguém passa Deve ter alguma coisa errada Então Pode ser que seja Um erro dele Tá E aí então Vamos tentar explorar Pode ser um erro Da estratégia Pode ser um erro Tático Que você consegue explorar Na hora Beleza Ah professor Mas Eu tento explorar Benildo chegando aí Eu tento explorar Mas não vejo nada Não sei como que É Eu vou explorar É porque não tem jeito O cara só fez Um lance diferente Nesse H6 aí Mandando um D4 Aqui o branco Fica muito bem Mas muito bem Com esse D4 Tá O lance que ele fez Por exemplo Isso aqui É a defesa 1 Grão Pouquíssimo Usado É só um lance Diferente Não é um lance Ruim O branco Poderia Pra bispo C5 Fazer C3 D4 Então o que que acontece Vai gerar Um ataque ali Tá O branco Se tivesse feito Cavalo F6 Poderia fazer Cavalo G5 A valente clássica Da defesa Dos dois cavalos Aí as pretas Fazem bispo C7 Quer dizer Não tem nada Que você vai poder Fazer aqui Bom O mais fácil É jogar D4 Porque o cara Já deixou jogar agora Então não tem Nenhum problema É mais grave aí Então ó Primeira coisa Que você faz Tentar explorar Porque isso pode ser Um erro Segundo Segundo Faça o mesmo lance Que você faria Por exemplo Ah professor Se o cara Jogasse esse Eu mandaria D4 Se o cara Jogasse bispo C5 Eu mandaria D4 De novo Tinha estudado tudo isso Só que o danado Jogou H6 E agora Você manda O seu D4 De novo O H6 Não impediu isso E ele vai ficar Com o desenvolvimento Atrasado Então A exploração Pode não ser Tática Ela pode ser estratégica Ou às vezes pode ser Pode ser até tática também Um exemplo Eu estudei Que nessa posição O cara vai jogar Aqui Vou jogar Cavalo G5 Ele vai jogar Esse Vai jogar Aqui Vai fazer Cavalo Assim Bispo B5 Esse Esse Vai tomar Aqui E o normal É o camarada Recuar Para E2 Coloca a peça Em segurança Aí O que ele faz Ele joga a peça Em A4 Aí acende Aquela luzinha Amarelinha Olha Atenção Que pode ser um erro Porque Se está habituado A voltar para E2 Então Primeiro Você tem que explorar Taticamente Ou estrategicamente A posição Se não deu Vai para E2 Faz o lance Normal Se não deu Ainda Faz uma jogada De segurança Foca Desenvolve as peças Depois pergunta Seu professor Vai no banco de dados Abre um programa Que tem um book De aberturas E vai dando uma olhada Você não sabe A posição A posição A posição é nova Para você E você não conseguiu Explorar nada dela Não fez o lance Que você conhecia Não conseguiu Explorar E também Você Só conseguiu Fazer um lance Segurança Veja Este lance Diferente É perdedor H6 Cavalho Joga esse A gente joga aqui E aí vai ter um problema Por que Que o bispo Vem para cá E não Vem para cá Por causa Desenvolve a B4 Ah Você Não tem jeito Ainda tem nada Bispo toma Cavalo toma E agora Dama D5 E aí Cavalo ficou sem casa Nós vamos ver o cavalo Então um lance Diferente Pode ser que a gente Consiga explorar Taticamente Ou estrategicamente As vezes você não consegue Explorar Como aquele bispo P7 Que eu falei O bispo P7 É menos usual Mas é até Uma defesa Existe essa defesa O que você faz? Você já ia jogar Aqui Você já ia jogar D4 Você já faz D4 Certo Milton? Então são as três Coisas que você pode fazer Beleza? Bom Então vamos lá Agora eu vou pegar Então Esta posição Que é a primeira Divisão dele Opa Robert Van Tudo bem Robert Van? Beleza? Joia Robert Van Está preparado Contra o coronavírus Pode fazer Pode Exatamente Alguma Geopioníssimo Também Morro Matando Eu vou tomar O peão Dia 7 7 Professor Beleza Joia Ó o Denildo Aí Beleza Vídeo sempre Desligado Pessoal O áudio Também Para a gente Que é gravado Aqui Outras pessoas Vão ver Então a gente Está deixando Sempre desligado Então Beleza Vamos lá Então ó É essa posição Aqui que vai Interessar Para a gente Agora Quem já Estudou Contra a Grunfeld Opa A Grunfeld A gente sabe Que o cara Vai jogar C5 Que agora C6 Certo Pode fazer Um Bispo F5 Cavaleiro 4 Pode fazer Um Bispo G4 Olha Legal Então Provavelmente Se você For continuando Aqui O adversário Vai jogar Desse jeito Você vai Arrocar Pode ser Que ele Queira Se desfazer Desse Bispo Para facilitar O que Para facilitar O E5 Então você vai Ter que tomar De cavalo Beleza Então Provavelmente Vão ser Posições assim Só assim Professor Não Dá para jogar Com C6 Sustentar O centro Aí você faz Cavalo De BD7 Joga Torre 8 E de repente Você está Fazendo O E5 Então Essa é uma Outra forma De lidar Agora Isso A gente está Montando Perspectivas As costas Que as pedras Vão fazer Lá no meio Jogo Agora Que a gente Vai para as Partidas De modelo O que eu tenho Que ver Nas partidas De modelo Presta atenção Quatro coisas Todo curso De abertura Eu falo isso Mas Isso é O fundamental Se você Não observar Isso nas partidas De modelo Você só vai Ter a curiosidade De Ah Eu vi uma Partida legal Que o Kalsen Jogou Kasparov Jogou Não vai tirar Lição Nenhuma Dali Mais Profunda Então O que Você tem Que ver Onde O cara Está Posicionando Onde Está Posicionando As Pé Por Exemplo Será Que Nesta Posição Aqui Em Tendo Feito C3 E o Peão De D4 Estando Bem Defendido Será Que Não Seria Interessante Eu Tentar Fazer D4 Como Você Faria E4 Aí Cara Não É Difícil Não Porque Nem Que o Peão Tome Ali Vai Ficar Dobrado Posso Preparar Guadão Interessante Às vezes Não vai Fazer 3 Vai Fazer 4 Coisas Que Podem Surgir Na Mente Da Gente Tá Então O que A Gente Está Observando Onde O Jogador Vai Posicionar As Peças Esse É 1 2 Quais As Manobras Estratégicas Que Ele Tem E Que Eu Tenho Também As Manobras Estratégicas Recorrentes Dele E Quais São Os Golpes Táticos Típicos Que Ele Tem E Que Eu Tenho Tudo Isso Pelas Partidas Tudo E Vou Fazendo Os Resuminhos Ali Ajuda Muito A Gravar Então Aqui Fez Uma Manobra Olha O Camarinho Faz Uma Manobra Olha Aqui Está Ameaçando Dar Um Garfo Eu Tenho Que Fazer Essa Jogada De Defesa Se Não Eu Levo Um Garfo Tático Olha Terminou A A A A Onde Onde O Peças Opa Ele Está Colocando As Peças De Uma Forma Que Ele Vai Jogar Pelo Centro Ele Está Colocando As Peças De Uma Forma Que Ele Vai Jogar Cara Do Reino Isso Sim É Um Trabalho De Qualidade Feito No Estúdio Abertura Todas Aberturas Que A gente Joga Aqui Tudo Que Eu Já Fiz Até Hoje Pelo Maestros É Isso Que Eu Tento Fazer Nesses Trinta Anos Que Eu Dou Aula Sempre Quando Eu Fui Ensinar Um Aluno Sempre Desse Jeito Por Isso Que Eu Acho Que Felizmente Os Alunos Evoluem Eles Conseguem Atingir Um Nível Técnico Rápido Que Eles Passam A Entender A Abertura E Não Só Ficar Decorando Vamos lá Então Vamos Ver Como É Se Faz Isso Agora Presta Uma Coisa O que Nós Vamos Ver Agora É Conceito Nós Vamos Ver Essas Questões De Onde Coloca As Peças Cop Tático Manop Estratégico Que Vai Fazer No Meio Jogo Conceito Através Das Partidas De Modelo Nós Vamos Ver Grande Mestre Mestre Nacional Ex Campeões Mundiais Aplicando Esses Conceitos Então São Partidas De Terceiro Aí Nós Chegamos No Terceiro Nível Primeiro Nível Adquire Os Conceitos Segundo Nível Você Vê Terceiros Outras Pessoas Utilizando Esses Conceitos Agora É a Nossa Vez Aí O Bicho Pega Você Fica Com Par De Bisco O Livrinho Falava Agora Esse Par De Bisco Você Vai Ganhar O Cara Vem Cavalinho Te Dá Um Duplo E Você Vai Para Casa Triste Chorando Quantas Vezes Acontecer Isso Comigo Nossa Aqui Eu estou Ganhando O livro Fala Que eu tenho A maioria De peões Na Lada Dama 3 Conta 2 Vai Dar Certo Perder Um Peão Deveu Um Tático Mas Aí É falta De Nível Técnico Da Gente De Habilidade Técnica Para Poder Virar A partida A gente Falava Tem braço O braço Esse desenvolvimento Técnico Que a Gente Ganha Aquilo Que está Ganhando Então Vamos lá Vamos pegar Primeira Partida Estou Lá No Livro Então Isso Aqui Foi Jogado No Campeonato Europeu 2011 E Foi Jogado Entre O Bauer E O Esmirim Tá Bom Então Vamos Pegar Essa Partida Aqui O Branco Fez D4 As Pretas Jogaram Cavalo F6 O Branco Fez Cavalo F3 As Pretas G6 Olha O Bispo G5 Então Aqui Está Configurado Que Nós Vamos Jogar Se A Gente Quiser Porque Pode Transpor Para Outra Coisa Nós Vamos Jogar O Ataco Todo Bispo G7 O Branco Fez Cavalo De BD2 Agora O Que O Branco Tá Ameaçando Pessoal Se As Pretas Socarem Ou Jogarem D6 O O Branco Vai Fazer Por Exemplo Ela Vai Jogar Uma Defesa A Do Rei O Que Vocês Acham Que O Branco Vai Fazer Agora Será Que Vai Jogar Aquele C3 Ali Que A gente Tava Obituado Nós Vemos A posição C3 Será Que É Isso Ou Vamos Fazer Outra Coisa Melhor O O Que Vocês Acham Pessoal Será Que Se As Pretas Fizerem Por Exemplo A Defesa Índia Do Rei Aí Ah Não Tá Aparecendo Pra Vocês Né Acho Que Agora Vai Aparecer Vai Lá Pessoal Tá Aqui Ó Se As Pretas Focarem Por Exemplo O Que O Branco Poderia Fazer Agora Já Vieram Os Avis Nós Não Tão Vendo Legal Professor Ficou faltando O item de estudo As partidas de modelo Posicionamento das peças Manualas estratégicas Manualas Quarto É conexão Da abertura Com o meio jogo O que fazer Com as peças No meio jogo Esse é o quarto Falei Ó Um Onde Você posiciona As peças O que difere Uma abertura Dentro de uma abertura Uma variante Uma linha E lance Dessa linha Exatamente Onde você Posiciona Então Posicionamento É a primeira coisa O que Que há de golpe Tático O que Que há de Uma nova estratégica E o Conexão Da abertura No meio jogo Depois que você Coloca todo mundo Ali pra jogar O que você Faz com as peças No meio jogo Agora sim Beleza Vocês estão Vendo Então Ó Em geral C4 Não combina Com D2 Quem quer jogar C4 Coloca O cavalo C3 Nossa O senhor Tem muita Partida Sim Claro Nós mesmo Vimos aqui Sistema Cole Do C3 Porque precisa Colocar Aqui O peão Em B3 E B2 Pra sair Com o bispo Mas por exemplo Você vai jogar Contra uma índia do rei Se você jogar C4 É melhor Que você faça Cavalo C3 C4 Combina mais Com o cavalo C3 A gente faz C4 Cavalo De Bd2 B3 É pra colocar O bispo Em B2 Ok Então uma opção Interessante Aqui Seria Se o cara Roca Seria fazer O que? Mandar um E4 Aqui já dá Pra mandar E4 Direto E isso Se você quiser Jogar Essa linha De E4 Porque pode ser Que você Não queira jogar Assim Vamos lá C3 Então a opção Que ele fez Aqui não é De E4 O Bauer Jogou C3 Esmirim GM Esmirim Fez D5 Então agora Não vai ter Esse facilitador Pra fazer E4 Não vai A opção dele Foi jogar Com E3 Agora se as pretas Tivessem jogado D6 E uma defesa Em de do rei Opa Defesa Em de do rei Já dá Pra trabalhar Com a ideia Do E4 Pronto Cavalho de B D7 Bispo D3 Isso foi interessante Tem problema Manter o bispo Em D3 Quando as pretas Fazem A Grunfeld Porque na índia Do rei Tem A gente coloca O bispo Em E2 Mas quando o cara Faz Grunfeld Eu tenho Que É porque o cara Fianquetou Já tem que botar O bispo Em E2 Ou não O fianqueto Tem que ser Necessariamente Com D6 Pra eu Mudar O meu Posicionamento Pra eu Colocar O bispo Em E2 O que vocês acham? É só o fianqueto Por exemplo Uma grunfeld Eu preciso colocar Ou não preciso Não tem problema Porque o pião Não tá em D6 Ele não vai ter Um facilitador Do E5 Pra depois Te mandar E4 Na cabeça E ficar Querendo Te dar Um duplo E o bispo Também não tá Em G4 Aquelas posições Que o bispo Vai pra G4 Você precisa Do bispo Em E2 Muito bom Não tem garfo Não tem nada Joia Ó o álbum Aí Beleza Ok Então pronto Então o bispo Pode ir em D3 Então não é A senha Não é Bispo E2 Só com G6 Bispo E7 A senha Pra gente É A característica É Isso mais D6 Aí você tem Que colocar o bispo E2 E o outro bispo E2 Que a gente sabe É quando as pretas Jogam precocemente Aqui né Não em posições De fianqueiro Em posições Que vai jogar E6 Aqui Aí melhor Você vai deixar O bispo E2 Vai deixar O cavalo Cravadinho ali Não né Tem bispo E3 Tem É muito dinâmico Dá pra jogar Um monte de posições Mas eu digo Que é mais natural Porque a gente Trabalha inicialmente Do todo Com o particular E se você for olhar Só exceção 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 Não tem jeito Você fazer nada Primeiro você adota Princípios gerais E depois você vai Vendo a exceção Por exemplo Tem situações Que 70% Dos casos O cara Prochona A peça ali Então você vai Ver os modelos Com a peça Naquela casa E os outros 30% Depois Por uma lei Até de De eficiência De estudo Você vai Se preparar Para o que os caras Fazem mais A não ser que seja Um adversário Que frequentemente Você joga com ele Ele está fazendo a mesma coisa Mesmo que não seja Algo tão comum Você vai ter que ir lá E faz Estudos Pontuais Então Estudei 3 Não tem problema Já entendemos Para que é isso Aí o cara faz isso O que ele está Querendo fazer Nós já vimos Lembra que eu falei Quando o cara Joga grunf Ele faz C5 Cavalo C6 Quando o cara Joga grunf Ele faz cavalo De Bd7 E pode jogar C5 Aqui Até sem Precisar fazer o C6 Porque o branco Não tem C4 Já pode fazer Direto E agora Pessoal Estamos indo bem Vocês tem dúvida Querem perguntar Não tenho aí O vídeo de vocês Não tem também O som de vocês Essa participação É para o chat Podem perguntar à vontade Podem fazer aí Os questionamentos Não tem problema nenhum É só para a gente Ter uma dinâmica boa Para não ter interferência Esse horário Tem gente assistindo novela Em casa Tem gente assistindo Jornal em casa Então isso aparece Na gravação Depois E até aqui online Então fica ruim Tá bom? Mas podem perguntar aí Pelo chatzinho Pode participar Tudo certo? Então tá Beleza Então até agora Posição conhecida Já nossa A gente Na introdução Quando a gente viu Aquelas posições iniciais Já apareceu isso aí Aí ele fez assim Professor Por que não precisou Fazer C6? Porque não tinha ataque No peão Que D5 Se o branco Tivesse trabalhando Com C4 Teria que fazer Alguma definição No D5 C6 por exemplo Vou tomar Aqui que é legal O cara joga E4 Direto Porque se ele não Jogar E4 Vocês tentam evitar Pessoal Tentem evitar Esse chifrinho Cuidado com esse chifrinho Aqui mais pra trás Você vai ter que jogar E4 Ou C4 Esse chifrinho Aqui não é bom Porque quebrou A ponta Da peça O peãozinho Que segurava O seu centro Atacava Ali também Vigia a bala da dama E as pretas Conseguiram ficar Lá Com o peão Então Pra evitar isso Quando o camarada Joga aqui Você também faz Nossa Fica uma confusão Pois é Ataque e torre Ataque Aí já começa Começa a ter contato Começa a ter choque Tem posições então Que já são agudas Por isso que eu falei pra vocês Dá pra jogar posicionalmente? Dá Dá pra jogar posicionalmente? Dá Beleza Muitos gostam de jogar assim Estateticamente Por manobras E dá pra jogar Taticamente? Dá pra ter um chaves mais dinâmico Empreendedor Tático Combinatório Dá também Por exemplo Essa é uma posição Que logo logo O bicho vai pegar Porque vai abrir linhas Vai ter choque Isso a gente está Bem no início ainda Primeiros lanços Lance 9 E tomar D4 Peão toma Tomou em E4 Cavalo tomou Nossa professor Ficou com o peão da dama isolado O branco O branco agora tem Três blocos de peões As pretas tem dois O branco não está perdido Não E aí pessoal Essa posição Aqui que eu falei com vocês Lembra das quatro coisas? Uma já está aí As manobras estratégicas O ponto de vista Posicional está aí Um lado tem peão isolado Outro lado não tem Quem tem peão isolado Está perdido? Acabou a partida? Claro que não Onde é que a gente explora O peão da dama isolado? PDI Isso é famoso Tem até um nome especial PDI Peão da dama isolado No meio jogo Ou no final? No meio jogo Por causa das linhas abertas Agora quem está lutando contra? No final Vai trocando peça Um cavalo B6 Um cavalo D5 Olha como fica bem Depois joga um C6 Um bispo G4 Um bispo B6 Quer dizer Uma torre aqui brigando Pela coluna Olha o branco Olha o branco Torre 1 Briga pela coluna Torre C1 Aperta Torre C1 Pela semiaberta O peão em D4 O cavalo é uma peça lenta Esse cavalo pode ajudar A fazer cavalo E5 Esse peão pode ajudar A fazer cavalo E5 E o cavalo ficar bem ali Olha que legal Então tem ação Tem ação dos bispos aqui Uma ação do bispo de cá Uma ação do bispo de cá Tem muita atividade Muita atividade Tem a dama Que pode entrar em jogo aí Então o meio jogo É bem rico É bem rico Por causa das linhas abertas Que o peão isolado permite H6 Agora vou ter que definir Eu vou tomar Não vou tomar Vou voltar Eu vou voltar Pra esta diagonal Eu vou sair Desta diagonal Opa Tem um problema aqui O que eu vou fazer Eu vou tomar de cavalo lá Uau Que isso Professor E não é que Esse trem Da ataque Mesmo Olha aí Dama B3 Que loucura Que loucura é isso Dama B3 Como pode ir Mas peraí Vai deixar assim Fácil Vai deixar fácil O bispo O que que acontece Então vamos lá Tomou Tomou de cavalo Ameaçou Em F7 Citou Reset Jamanda Bistoma G6 Olha que malandro Chegou com tudo Quando joga Dama F8 Torre E1 Está tudo atrasado No meio das pretas E aí tem Grande problema Nossa professor É assim Então que joga Dama B3 Cara Que interessante Isso aí Beleza Então o que ele vai fazer Ele vai jogar Torre 6 Para matar Um pouco Do que Da pressão Da potência Da dama Em B3 Atacando ali Mirando Rock Mirando A do rei Pronto H4 Vamos voltar Está belezinha Está tudo certo Aí ele joga G5 Está pedindo Para morrer Esse cara Não está não Não desenvolveu A dama Não desenvolveu O bispo Não desenvolveu A torre de A8 Tem uma torre G6 Tem H6 Tem G5 Esse trem ali No xadrez A gente olha O que há de problema Na posição do outro Alguém Acho que foi Numa entrevista Professor Defenda xadrez Para mim Olha Eu vou dizer Uma frase De xadrez Conceituar E tal Como é que Um jogador Entenderia Uma posição Uma partida Olha Eu disse O xadrez É a arte De criar problema Para o outro Toda vez Você joga Você cria um problema Você cria um Você cria dois Você cria três Ele defende um Depende dois Depende três Chega uma hora Que ele tem Tanto problema Que ele não consegue Defender mais É uma forma Meio Pragmática De entender O xadrez Uma visão Até Muito Parece Muito até Simplória Mas é isso Aqui Já tem muito problema Agora você vai ver Como que você Explora Esses problemas Que ele tem na posição Tá bom Então vamos lá Hoje Estamos aqui Com o Silvio Com o Sérgio O Robert Van O Pericles O Hamilton O Demildo O Caio O Álvaro E o Antônio O que que ele faz agora? Ele toma Mas que danado Do cara Esse ataque Torre É o bicho Meu professor Uai Tem moto Andando na rua Diz que não pode Andar na rua Mais Tem que ficar Preso em casa Pois é Tem uns mais Forajosos Entre outros Tem as entregas Senão a galera Mostra fome Então É normal A gente Sérgio Ficar cavalo Por dois peões Esse tem um disco Muito ativo Professor Mas ainda assim É dois Por três Mas onde é que está O outro Porque se você trocar Um cavalo Por três peões Está tudo certo Mas geralmente A gente troca por dois Um disco por dois E o outro O outro Não está Na vantagem material A compensação É posicional Posicional como? O rock do cara O rei do cara Está mal Cadê o rock dele? Foi destruído Então Este outro peãozinho Você não vê ele Ele é posicional É abstrato Então São dois peões E mais A exposição do rei Isso é o que compensa Então a peça menor Que você deu Cavalo P6 Aqui já teve um erro Nesta partida O Esmirim GM forte Ele deveria ter jogado Cavalo F8 Esse que é o problema Quantas partidas O tal venceu Depois na análise Hoje coloca no computador Por exemplo Até maldade Quantas combinações Que ele fez E hoje seriam A luz do computador Da informática Dos tempos modernos Seria refutada Mas é esse que é o detalhe O cara está pressionando 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 O cara E aí Ele vai dando Vai dando Uma hora Pode não achar o melhor Tem que dar equilíbrio E é onde Você costuma virar Então aqui Era um lance melhor Ele não jogou Esse cavalo F8 A gente jogaria B4 C4 C6 Tomaria F7 Faria dama B6 Cavalo voltaria Trocaria a dama Cavalo D5 Tomava Tomava Toma E1 E a gente jogaria Esta posição Parece que tinha um cavalo Ali Esse rei não podia tomar Não Podia Mas Acho que não deve não Rei toma Cavalo D5 Rei E7 Tem que ser Coral E vai ter uma posição Dessa E aí Esse rei está Frito aqui Como é que faz Então Ele não jogou O melhor O melhor É aquela primeira Sequência Com o cavalo F8 Seguindo dando D6 Trocando E jogando Naquele final Ele jogou Cavalo D6 Isso é muito comum Cavalo D6 Primeiro Que dá a saída Aqui Cavalo F8 Também Mas a questão É que A gente fica Sempre de olho Quando tem o peão Isolado A gente sempre Fica de olho Em D5 Pegar o cavalo D6 E colocar Ele dá Em D6 Levou de novo Mas que danado Esse ataque Torre Mas o que é isso De novo Rapaz Pois é Levou de novo Isso Toma Cavalo Tomou Então Essa posição Agora Vocês vão trabalhar Nela pra mim Vamos lá Faço uma avaliação Como é que Vocês estão achando Ela Como é que O branco Continuaria Se você fosse jogar De brancas Agora O que você jogaria E coloca aí Professor Prefiro de brancas Na posição Não, não, não Não consigo Definir Esse ataque Não sei Quero pretas Acho que eu me defendo Escolha Se brancas Ou pretas E Os lances Que você projeta 2, 3, 4, 5 Lances na frente Que você consiga ver Então faço uma avaliação Dessa posição E Já estamos no final da partida Eu trouxe duas partidas Pra hoje Ó Cavale 5 Hamilton Antônio Cavale 5 Não Cavale 4 Hamilton Branco Cavale 4 Cavale 5 Álvaro Ok A minha Sarmate Sempre é bom Aê Antônio Branco Cavale G4 Vamos tomar É o Álvaro O Álvaro Ele tem problema Com ataque Ele tem O magnetismo Surgiu Uma possibilidade de ataque O Álvaro já É Igual o Leãozinho Vamos pra cima Vamos lá O Álvaro O Álvaro O Álvaro O Álvaro E aí E aí E aí E aí Ó, mudo para Cavalecinho, pérditos Essa é boa, mas ele vai jogar a dama e é 8 É isso que tem que olhar, né? O potencial de defesa Tem um negócio muito bom Chamado recurso defensivo Isso é muito bom você estudar isso Nós temos um curso aqui Chama técnica de finais Quem tem acesso ao maestro Aqueles cursos, né? Que eu já fiz ali pra trás Nós estamos caminhando aí pra duas mil horas de treinamento Lá na plataforma E tem um curso Você digita lá Eficiência O curso chama Como atacar com eficiência E o outro chama técnicas de defesa Então eu vou listando ali Características que tem que ter na posição Pra você poder atacar Características que tem que ter na posição Pra você defender Então cada um tem um O ataque tem um pouco mais São 13 itens A defesa por volta de 10 Então técnicas de defesa Muito bom Foi eu que fiz, né? Esse curso está muito modesto Ele está muito humilde Mas o tema é muito bom Muito interessante Você estudar que você precisa de muitas partidas O cara faz o curso Muito bom o curso Foi eu que fiz e tal, né? Muito humilde esse menino Muito modesto Mas eu digo assim Independente do que tenha feito O tema, o assunto É muito válido pra gente Você perceber as posições Porque tem os conceitos Tem os teminhas E tem as partidas ensinando Cada tema ali Eu fiz uma partida Ou duas Às vezes até ensinando E também as técnicas de defesa Pra você aprender A proteger as suas peças Isso aí, né Alvo? Vamos lá então? O que será que o branco vai jogar? Cavale 5 É nóis, hein? Agora vascou, hein? Ameaça aqui Ameaça aqui Puxa vida, hein? Esse trem aí é o bicho, cara Dama é 8 Dama é 8 Ele defende F7 E defende G6 Cara, esse trem tava furado Então não tinha nada, professor Eita E agora? Tinha sim, ué Vamos voltar lá Continuar a pressão Como é que tá isso? Ora Tem 3, 6 4 peões Tem 6 contra 4 Tem cavalinho Tem cavalinho Tem torre Tem torre Tem torre Sempre Se você tá sendo atacado Você utiliza aí como Estratégia Defender, né? Mas aí Agora A gente quer jogar esse Então nós estamos com duas colunas Uma aberta E outra Com possibilidade de abrir Através de avicina Dama é 6 Esse aqui Era a melhor forma de defender Mas Convenhamos que é difícil, né? Materialmente Aparelha ali o jogo As pretas adotam Uma postura De que se tirar a peça Do jogo Fica mais fácil de defender Geralmente é assim mesmo, né? Tem uma coluna Vamos dobrar Dama cá Em geral Isso não dá certo Em geral As duas torres São mais fortes Que a dama Então quando você pega As duas torres Elas estão ali Na coluna Preparadinha pra atacar A dama tá lá toda Desesperada pra defender Você vai pegar as duas Só que se tiver Cálculo já feito ali Que vai perder mais coisas Mas Em geral Só trocar por trocar Duas torres 10 Dama em geral é 9 Então Na maioria das vezes A dama Ela é um pouquinho Inferior às torres Então continua a pressão Olha Se tomar de cavalo Dá o duplo E ameaça o que? Dama toma Torre toma G6 Aí dama é 8 Defendeu Voltou, né? Aí o cavalo Tava ameaçando agora Então chegou A mesma posição Ele vai lá, né? Aí voltou Ele foi de novo Isso aqui Às vezes É pra completar Pra chegar mais perto Do lance 40 Quando chegando Às 40 Tem controle, né? As partidas mais antigas Tinha até A possibilidade De você suspender A partida Dama H4 Pessoal Essa primeira partida Ela é mais demorada Todo curso A gente faz assim Às vezes a gente consegue Ver uma Só duas no primeiro dia Exatamente pra Estabelecer as bases Pra vocês entenderem Como é que Que é O posicionamento Ali das peças As possibilidades, tá? As outras Elas são bem mais rápidas Aí G4 E G4 O que acontece? Tem onde ir Essa torre? Eita Nós vamos fazer O torre F7 Lá o bicho Vai pegar agora, hein? Vamos ver Como é que tá isso? Se ele fizer A dama Toma G4 A gente Passa por G3 E dama F4 Só trocar, né? Se por acaso Ele faz outro lance Só tira, tá? Tirei aqui Vamos lá Peguei dama D7 Tirei Aí já Tá entrando até As peças Com possibilidade de macho Então Realmente não dá Ele abandonou Beleza, pessoal? Isso aqui tá ok? Vamos passar mais uma? Dessa partida Que eu passei Aí Do Bauer E do Esmirim Vocês têm dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Boa essa partida, né? É do jeitinho Que o Álvaro gosta, hein? Aham É isso, é Se fosse um gigante Vamos em frente Vou pegar mais uma Tô lá no livro, hein? Tô lá no livro Agora ele pegou O Kirill Georgiev E o Fadk Isso aí foi jogado Em 2011 Também o branco ganhou Vamos ver esse aqui Esse Sistema Que ele tá passando É as pretas Fazendo o quê? Presta atenção É as pretas Jogando Fianchetto Com D5 Então ele tem um grupo Ele tem uma parte Da obra Que é só isso Ele dividiu ali São sete grupos Hoje nós pegamos A base Que você vai ser Quem decidir jogar O ataque torre Vai enfrentar Muitas Essas posições Aí Então tem que Aprender a lidar com isso Esse primeiro Então hoje São sete partes Eu separei a primeira Pra gente ver hoje Depois fiz duas Duas Nós temos mais três aulas Ainda não fazer Sempre de dois em dois São sete partes Então vamos terminar Vendo tudo Lembrando gente Que não é o livro inteiro Que a gente vê Você tem direito autoral Tá vendo? Eu peguei uma partida Comparei com um monte de coisa Fui analisando Usando inclusive O método seis pilares Que eu trabalho aqui Muitos anos É só Uma linha De trabalho Então ó Quem que é o especialista Esse cara Qual que é o livro Que tá muito bem escrito Em cima disso É esse Agora Quem quiser ver a obra toda Aí precisa adquirir a obra Precisa ter Precisa Aqui a gente só estabelece as bases É como se fosse Uma crítica da obra Uma resenha Um resumo Por conta de direitos autorais Aí C5 Focou Ó Na posição Que nós estudamos Na parte da anterior Lembra É isso que eu tô Colocando pra vocês Posicionamento das peças O branco tá com o meu posicionamento Mas veja Na partida anterior As pretas jogaram Torre 8 E mandaram E5 Não mexeram com B Não mexeram com C E aí teve Aquela partida de modelo É assim que a gente Subiu sua adressa Nesse nível mais alto Você aprende os conceitos Vai pegando as partilhinhas de modelo Olha Se o cara jogar lá D5 Cavalo de BD7 Torre 8 E5 Qual que é a partida do modelo? A do Esmirim Bauer e Esmirim O Bauer deu uma rasteira bonita No Esmirim Pronto Aí você fica com aquela partida Do seu banco de dados Sempre que você quiser Dar uma olhada Ah Meu adversário joga isso Vou jogar determinado torneio Tá Dá uma repassada Vou jogando online Dá uma repassada Naquilo lá Bom Meu adversário fez B6 e C5 Aí você vai pegar essa aqui Vai ter as partidas do modelo Essa e outras Então ó Lembra que Eu falei hoje Falei em vários cursos também Mas Hoje eu falei Quando tem B6 Tem a possibilidade De você não trazer as coisas Para o meio Na torre de A Pode ficar ali Para tentar jogar 5 O que o outro tem que fazer? Pode jogar 6 também Né? A 6 Eu vou mandar o B5 Na cabeça do cara Bispo B7 O que nós vamos fazer agora? Dama B1 Cara Que doido Esse Dama B1 Professor Por que você não faz aqui Então Dama C2 Menino Dama C2 Agora ele pode jogar aqui Aqui Quando tem esses peões aqui Pode haver trocas E a dama aqui embaixo Não é legal Melhor ter a dama aqui E a 2 Já está apontando para lá Prefere esse Vamos ver ainda Os próximos lances Para que dama B1 Aí H6 Tirou B5 Tirou também Então muitas vezes A gente faz isso Para poder eliminar o bispo Quer eliminar o bispo? Quer Mas vai ser lá Não vai ser aqui não Aí H6 Jesus Maria José Tem gente que joga assim? Tem Tem gente que joga assim Que coisa Puxa O cara fez F6 Professor Pois é Tem Doido para tudo Aí voltou Quer tomar agora? Pode tomar Mas já fiz um estrago enorme Na estrutura ali Olha os grandes problemas Aqui nas casas brancas E na estratégia A gente chama de Liberdade periférica B5 Lá vai ele explorando As casas brancas Cavalo toma Em geral é com esse Para manter a unidade Da estrutura Tem que ser Uma situação Muito Mas muito clara De ataque De ganho mesmo Para você tomar com esse Porque Quebra a estrutura Fica essa fraqueza Fica essa fraqueza Então Melhor de H E4 E aí Cavalo H2 Sempre tem possibilidade De De A dama volta Quer dizer Que dama Vem uma para aqui Para jogar E4 Ó Dama H5 E aqui Tem um negócio interessante Essa dama Deve estar em E7 Não Pois é Porque ajudava A proteger ela do rei Cavalo F8 Cavalo G4 Começou Cavalo Aqui E já vai ter Uma perda Vezinha Toma Toma Aí um peão Depois troca Esse bicho está muito bom Aí faz o G4 E jogando G4 Para fazer De novo Agora G3 G4 Passar as peças Por aqui Fica bom Na casa F4 Assim Toma Olha para vocês verem Gerou Ataques Na ala do rei No centro Na ala da dama E aí As peças Abandonaram A posição Normalmente Está bem Lindo Torre F5 Quase conectado Da torre de D8 Vamos perguntar Para o computador Já tem 5 Pontos de vantagem Bom Agora pessoal Só mostrar Para vocês Foi a pergunta Do Álvaro Que O Álvaro Perguntou isso D4 e D5 Para tentar jogar Sistema Rolando O cara Já manda E sim Eu Por exemplo Nem online Nem tornei online Ninguém jogou Isso aqui Comigo ainda Nem tornei Eu já joguei Mais de 800 Torneios Ninguém jogou Primeiro A gente Vai estudando Aquilo que é O principal Mas e se alguém Jogar Aí Regra básica Tem um central A gente Toma E depois Segue o desenvolvimento Normal Por exemplo Quem joga Um sistema Poli Zucre Torne Ah Vamos lá Esse cavalo Está aqui Tá Beleza Agora eu vou tentar Recuperar Aqui Ah não Esse não Vou jogar um cavalo Vamos lá Vamos fazer então O E3 Agora vai fazer O giro do cavalo Bom Já que ele vai ter Um cavalinho aqui Melhor Eu ficar em E2 Se ele tomar Vou tomar aqui Aí ele tira esse Aí eu vou De cavalinho Aí ele roca Eu jogo B3 Então quer dizer Você vai levando Para posições Que você está Habituado a jogar Sem ter que se comprometer Com o desenvolvimento De peça De ficar tomando O material E ficar todo Atrasadão Aqui Então é mais tranquilo Você lidar assim Faz a tomada Isso De sempre Tá legal também Beleza Mas não devo Proteger o cavalo Porque vai ser Perda de tempo Olha o cavalo Tem alguém Que eu sou Me vá Deixa eu tirar Cavalo onde Deixa eu ver Você fala Esse aqui A questão Que em posições Assim O que vai acontecer Você não vai ter cavalo F3 Tá de novo Pera aí Acho que é o Silva Então Já tirei o som Então aqui pessoal Fica mais fácil Você Fazer uma defesa Pontual Primeiro O cara O cara Deu Lá Você toma E aí Isso É normal Aqui é Centro e centro Os dois Pivinhos Têm pedigree Não tem problema Pessoal É isso Ficamos por aqui Obrigado demais Pela Agradável Companhia Amanhã Amanhã A gente A gente está De volta Com mais Grupos Cada dia Cada hora Dessa de estudo Nós vamos São mais Seis grupos Que ele separa Seis estruturas Que ele separa E aí Nós vamos ter As partidinhas De modelo Tá bom Obrigado Aos mosqueteiros Aqui Que ficaram Até o final Álvaro Caio Hamilton Péricles Antônio Robervão Sérgio Silvio Obrigado demais Pela boa Companhia Viu Até amanhã Valeu Gente Hamilton Galera toda Tchau Obrigado Boa noite